Craft, um verdadeiro revitalizador das energias vitais do corpo humano. Uma vitamina totalmente diferente, ótima para estresse, esgotamento físico e mental, cansaço, falta de energia, a única no Brasil que você toma uma ampola por dia em água, vai te trazer tudo o que você precisa de uma vitamina revigorante na sua vida.